E aí, vamos, gente? Bora, dessa vez eu não vou jogar aqui, bichão, não. Da última vez eu me fugir na mão de vocês, velho. Se lascar, se desarmar tudo, meu best, eu só tô comendo seu fó, velho. Eu levo você pro tubo hoje, não se preocupe. Vou passar correndo do seu lado, se você conseguir chegar perto de mim, vai ser no meu ombro, mano. Ó, sem chororô, hein, por favor. Eu vou chorar mesmo, mano, nessa porra. Sem chororô, mano. Tá ligado? Choro mesmo. O cara não sabe jogar e fica chorando. Choro mesmo, então bato no teclado, essa porra. Bato no teclado, bato no teclado na parede, mano. Bato no teclado, bora lá no mano. Eu espero o ano inteiro pra ir pra BGS comprar teclado, mas batata e quebra o teclado na parede. Não, não vou dar porra lá, não posso não, bato pro cara, velho. Cara, tô pagando essa merda ainda. Nossa, cara, é foda, filho. Bora aí começar? E aí? E aí, bora, 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 bora. Umba, 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 umba. Opa, puta que pariu, tinha que ser um mapa tão grande assim, cara. Garoto, isso tá abogado, velho, tá pra frente. Esse é meu mapa da sorte, hein, velho. De ponto. Não, já... Tem alguém que cheguei a lanterna aí, velho. Cara... Uhul. Oi, oi, oi. Ih, cara, eu nem pus pera que nada no meu killer, velho. Pô, para de ficar me talhando com essa lanterna. Cara, fica me talhando com essa lanterna. Bom, vou dar um boi pra vocês e já vou avisar que eu tô de bruxa, tá? Só pra dar um boi pra vocês. Jura? Hito. Tá me largado aqui o jogo. Tá. Você tem que deixar a Xuxa, caralho. Tem que ter alguma coisa contra... É, é o meu favor, né? Contra. Ah, pão. Marcelo, vem, Marcelo. Obrigado, Wallace. Cargo, eita. Cartiliano, Marcelo. Porra. Aí, ó. Seu chemalho. Ele tá de bruxa mesmo, safada. Tá frio, tá frio. Ele esfriou, ele esfriou. Vamos passar pro celular, tá bom? Não vai não, não vai não. Não vai não. Não vai. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ele tá um fora. Os caras não tem dó, né, mano? Faz babu pra nessa. Ah, puta que pariu. Fez. Com susto. Nossa senhora. Olá. Que pique é esse, mano? Porra, tá com um foguete no rabo, caralho. Nossa senhora. Sem boca de pegue. Falou. Eeeeee. Ah, não quebra não. Não quebra não. Que isso? Seu chamar susto. Ai, caralho. Que pôr mesmo. E assistindo o estômago. Não. 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 Olha só. Do lado do gancho. Que beleza. Eu já vi um Jake aqui pertinho ali, correndo atrás dele. Você viu o que, pai? Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Vem aqui lanterna. Vem aqui lanterna. Vai lanterna. Vai lanterna. Vai lanterna. Que susto. Mas que susto. Puta marca até na tua testa agora. Puta fila. Tá muito largado aqui Se for vir salvar, vem correndo e não se assuste Porque tá cheio de gravadinho Pode vir, pode vir, vai lá, vem aí, vem aí Porra, puta que pariu né Vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo, sou bichão Cadê você, mano? Marcelo Camperano, lalalala Essa é a estratégia de jogo, mano Eita, bugada mó, tá travada Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu vou botar mais uma aqui para não ter esse que tirou tudo, velho Fala, cara, tá monstra, velho Clicada, mano, pode ser chorão, velho Puta, eu vi nesse, tá difícil, velho Vai, leque Caramba, oê Porra Puxa O cara cai do meu ombro, mas não levei, camperei até ficar calcificado no chão. Para de bater o botão aí, cara, eu tô vindo daqui, pô. Foi desagradável, deixa a gente jogar. Olha só. Como assim acabou o que fazer? Será raro? Carai, mas que a foda? Por que? Como assim, velho? Essas vezes foi assim. Vou botar aqui, salsinha. Ai, meu filho, cadê você? Cadê mesmo? Cadê mesmo? Por favor, moço. Por favor. Mas só é campersaço, velho. Mano, campersaço, velho, monstro. Eu camperei com vocês, eu não sou acostumado a fazer isso, não. É só porque vocês são meus amigos. Não, não. Camperzão. Camperão, 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 camperão. Marcelo. Eu camperei, eu camperei, sim. Essa eu camperei mesmo, camperei mesmo. Tem um maluco pra jogar, mas eu tava... Eu camperei porque eu tô ligado como é que esse cara joga. Esse cara pra me dar uns pelés. Eu não queria passar vergonha e tomar uns pelés do Vinicius. Porque o Vinicius é foda. vim tremendo. Coca de chuva. Vamo desarmar. O canto da alegria. Vamos desarmar o topenzinho do Satã. Fala de estourar o gerador. Não, foi o Gunch mesmo. Ai, que susto! Oeeeeee! Nossa, mano! Tá lagando muito isso aqui, mas pelo céu do céu! Mas sim que é. Oiêêêêêêion! Vai lá uma porta para parirãozinho e porra comprar. Eita! Mano, você tava batendo na árvore, cara. Para, mano. Não tava nada, não. Não vem, não. Não tava, não. Ih, errou. 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 Ih, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É, caralho. Sai da minha frente, porra. Não vai dar, não vai dar. Cadê? Cadê? O que que tá com a porra da lanterna, velho? É o porra do Felipe. É o Felipe. É o Felipe, é o Felipe. É o Felipe, mano. Mano, eu vou te catar, velho. Ah, Marcelo. Ela tá camperando. Ah, Marcelo. Que cheque. Ué, não posso pôr marca, não. 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 Camperando. Camperando. Então, agora eu não posso mais pôr marca, que é isso? Eu não tô camperando, mano. Camperando. Marcelo, vou no Google. Isso é camperal, tá vendo? Passa na jeba no pescoço da bruxa. Tô escutando. Tá vindo aqui. Tem uma marca logo aqui. E logo ali. E eu vou morrer porque é um Marcelo camperzão. Aqui, aqui, aqui. Ah, camperzão, mano. Tava lá na puta que pariu, velho. Para. Camperzão, camperzão. Camperzão, camperzão. Deixa quieto, não vai dar tempo, não. Vem, vem. É cheio de marca aqui. Ele tá voltando. É, é, é. Voltando aqui, safado. Ele tá voltando, mano. Eu tô atrás aqui do Felipe, caralho. Não sei onde ele tá, mano. Ele tá, ele tá por aqui, mano. Obrigado. Iiii, mas já camperou. O Felipe tá aqui. Isso aí, camperzão. Que camperzão, mano. Para. Toma uma puta que pariu, velho. Fui lá do outro lado do Rafael, mano. Lá no cantão, que é o cara. Tanto é, tanto é que eu achei o Felipe quando eu tava voltando, velho. Achei o Felipe quando eu tava voltando. E aí, quer camisa na sua boca? Tá com soluço, caralho? Camperou. Chorão. 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 Ô louco, Marcelo. Chorão. Marcelo, Marcelo. Marcelo. Chorão. Ô, não, não, Marcelo. Sério. Camper. Ha, ha, fila da puta. Vai, fala aí, mano. Não vai não, não vai não, não vai não. Vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai. Não vai. Tem lanterra? Olha aí o que eu tô te falando. Tá quente. Tá quente. Tá quente. O que é isso? Pegou! Acertei! Ai, ai, ai! Ai, carai, cadê o carol? Ai, ai, carai. Ai, eu tava na peiça agora. Nossa, pegou no beiço aí. Tô na peiça. Ai, carai. Ai, carai. Olha o Lallas, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai nessa merda aí, mano. Vai nessa merda aí mesmo, mano. Bebezano, mano. Ixi, ó. Será que dá certo? Acho que dá, hein. Será que dá, hein? Será que dá, mano? Puta no fio, velho. Caracoles. Marcelo tomou um baile de favela do óculos agora. Sai, 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 ó. Toma aí mesmo. Toma aí mesmo. Faz esse, faz esse, ó. Faz esse, melhor. O Marcelo é um puta camper. Lá, 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 lá. Chama o cara pra jogar e fica camperando. Lá, 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 lá. Mano, esse murmúrios nível 1 é uma bosta, velho. Por que eu te chamo, tirando atenção essa caralho? Caralho, tá por aqui, velho. Não sei onde. Posso escutar direita? Escutar o quê, filho? Vamos morrer, filho. Vamos morrer, filho. Vamos morrer. Caralho! 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 Mancada, velho. Eu te adorei. Eu te adorei. Eu te adorei pra ele não viajar. Caralho! Olha o Wallace, pisou pra caralho. Dá pra fazer sem-paw ele, que... Marcelo, vou ajudar. Ah, só que não, neném. Que vida louca, rapaz. Eu deixei, hein. Eu saí daí pra que ele te chamo de celular. O que vai ser Lucano? O que vai ser Lucano? Só que o cara morreu e só me derrubou. Não, não. Eu tô pedindo agora e ninguém te derrubou. É... Depois vocês falam do meu Trapper, hein. Não, seu Trapper é um caso apático. Não. Seu Trapper é um cuzão. Porra! Cusão! Ah, cara. Mano, seu Trapper... Seu Trapper, sem contar que ele tem patinho... Como é que chama aquele... Patinho de... Automotizado, mano. O bagulho é movido, é uma gasolina o patinho do cara, mano. Que male do caralho. Olha o Sonic Trapper, mano. É... Só não é pior que o Opaio é esse doido, né? Tá vendo isso? Não, mas é diferente, caralho. Pelo menos nunca fera. Caralho. Não? Não. 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 Você fica no bando atrás do mato lá, cagando, porque leva uma serrada. Do... Ah, cara. Tarado mais. No meu peixe. Foi perceber o tarado mais que ele já tava fugando no cangote. É, tarado mesmo, só porra. Pô, mano. Nós pegamos dois aqui na partida anterior. Olha que foi foda, velho. O cara ficou... Mano, ele chegava pertinho. Ficava olhando pra sua cara assim, mano. Ele só olhava pra trás e dá até um susto, velho. Ai, ai. Ó, Alas, tenta achar os totens dele, mano. Eu não tô com perto aqui dos totens. Já derro? Já derrobeu os dois, já. Eu não tô com perto aqui dos totens. Mas eu acho que ele não tá, não. Eu acho que ele não tá, não. Porque senão estaria pegando fogo. Opa, Uol. Tá escutando? Tô. Tô. Olha pro chão, Alas. Dessemodo nunca ver. Eu também tô com perto uma dor değimizdeir. Opa, você não vai ganhar dinheiro não. Não vai achar dinheiro ai não. Faz isso, Al. Nossa, mano, você passou do lado e não tinha estourado antes, cara. Ô, Felipe, beleza, mano? Ai, eu correi! Beleza aí, mano? Beleza aí, Felipão! Caralho, mano. Ratozão, caralho. Que isso, mano? Tá assustando aí de novo, velho. E aí, beleza, mano? Estou indo! E agora é... Ai, caralho, velho. O foda vai... Agora, aonde tem gancho nessa porra, velho? Aonde tem gancho nessa caralho, velho? Tá aqui, ó! Caralho, tá aqui, ó! Achei a top-down! Achei a top-down! Ficou incrível! Cadê? Tá aqui do lado. Sério? Aham! Ele tá marcando o território todo! É, mano! Mano, eu vou mijar em tudo que até árvore aqui, velho! O Marcelo tá marcando até a porta! Mas tu tá colocando... Tá colocando 10 armadilhas! Não, não, não! Eu coloquei uma lá na porta, lá, mano! Aqui, ó! Deixa eu marcar aqui... Ah, tá! Vou marcar na sua testa aqui! Cadê o seu Lalas? O seu Lalas! Cuidado aí, ó! Cuidado aí, ó! Ai, ai! Nossa, o Marcelo tá campeonando muito, mano! Tô com nada, mano! Tô com nada, mano! Tô com cuidado da treta do ar aqui, ó! Eu pego! Que porra! Não tô vendo pela visão do Lalas! Mano, eu tenho um Mark aqui, velho! Não preciso de eu ficar lá pertinho dele! Eu tô lá pertinho, né? Aham! Ele sabe! Eu tô ligado que o Lalas tá por aqui, entendeu? Aqui, ó! Tá puxando aqui, ó! Ó, ó! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pronto! Pode vir, Lalas! Não! Não! Acion! Acion! Acionou! Não! Não! Não tem o outro lado, Lalas! Eita ele pro outro lado, velho! Não, Lalas! Não, não, mano! Pô, aí, você facilita, velho! Aí, você facilita, velho! Aí, você facilita! Não! Agora! Onde tem gancho... Aqui vai ser falta achar gancho! Aqui não tem gancho! É muito ruim! Tá vendo? Me leva lá na sua epidora, ó, p*****! Pera aí, então para de mexer no botão aí, então que eu te levo. Essa aqui eu vou no botão. Ó, é o 100 volt agora na riqueira, velho. Levanta, carai. Tá morta, mano. A gente vai colocar na frente do barracão. Tô lá, você colocou o lado errado, mano. Vambora, não, não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Aqui, aí, aí direita, vai, vai indo, vai rodiando. Vai. Oi, tudo bem? Mano, eu vou num uping aqui, velho, ó. Num uping o mais longe possível nessa porra aqui. Nossa, lá na puta que faz. Vai que dá wall, vai que dá wall. Claro que dá. Tô tento, tô tento. É só estourar ele com a paleta, tipo. Vai wall. Ai, caralho. O sem bolt wall, o sem bolt wall. Mano, aqui é Carminha Ferreira, mano. Isso, garoto. O sem bolt aí que é mirar. Ah, vai dar certo. Oh, 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 tá bugado isso aí, hein, Lala. Tá salgando muito. Tá bugado isso daí, hein, Lala. Pulando essa daí. Ah, o bom, o naruto. Ah, o bom, o naruto. Ah, o bom, o naruto. Ah, o seu rato. Ah, o seu rato é esse, velho. Ah, o seu rato é esse, velho. Só falar pra alma dos três. Só falar pra... O único que eu perdoi foi o senhor Vinicius, porque eu dei uma campeirinha no final dos membros e ele vai dar morrendo aí. Foi só. Foi só. Foi só. Foi só. O Vinicius é o cara mais depurador que eu conheci na minha vida, mano. Nunca que eu ia largar ele, velho. Tá louco? Você vai tomar no meu carro fácil e fácil, mano. Eu ia pra um lado e certeza que ele ia me dar um pé. Tá louco, mano. Bora mais um, bora mais um, bora mais um. Chevalho, Camperdin. Bora. Choro é livre. Choro. 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 É isso aí, pessoal. Uhul. Valeu. É nóis. Falou, senhores bonitas. Tchau, seu chorão.